Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte galera, estamos de volta aqui na Master League de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série. Eu queria mandar um salve pro Kibbe Games, Gustavo Senna, Jairo Jones, GN Gameplays, Thiago777, Italo Silva e Rian Gameplays. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, vamos lá então, mano. Hoje vamos encarar aí o Newcastle United, o Leicester também, e também o Manchester United pra gente fechar aí com um time grande, beleza? E não percam que no próximo vídeo vai ter o Soul Haption, que vai ser um jogo mata-mata, partida única, então não podemos perder de jeito nenhum. Temos também um jogo contra o grande Liverpool, né? Acho que é o mais apelão aqui da Liga Inglesa, se eu não me engano. E também temos o Tottenham Hotspur, que é um time grande, e no próximo do próximo, mano, vai ter Manchester City, então, mano, vai ser muita sessão ali de time forte, né? E partilha decisiva também, 5 jogos seguidos, mano. Então, esse vídeo aqui pro outro, pro próximo, né? No caso, vai ser muitas partidas importantes, beleza? Bom, vamos lá então, mas ainda estamos em Victor, estamos em quarto lugar ali, né? Estamos com 3 vitórias e 1 empate, quarto lugar aí atrás apenas do Arsenal, Manchester United, e por enquanto o Everton ali, que é líder com 12 pontos. Todo mundo grudadinho ali, só o Overhampton que tá chegando sutilmente, mano. Em breve estará lá no topo, ou não, né? Mas o objetivo, é claro, é a Champions League. Bom, vamos começar então a partida contra o Newcastle United. Vamos botar esse uniforme aqui, já que eles estão fora de casa. É um uniforme bem interessante, né? Nunca tinha visto esse uniforme antes. Bom, vamos lá então, escalar o time aqui e já volto. Esse era time escalado, o Zaza vai estrear aí como titular pela primeira vez, beleza? Bom, vamos ver como é que vai ser isso daí, mano. Espero que seja uma grande partida dele, né? Já que ele conseguiu virar o jogo na última, então. Espero que ele consiga aí resolver mais uma vez pro time, já que ele tá muito bem, né? Bom, vamos lá então, partiu então. Jogo contra Newcastle United na nossa casa. Quinta rodada aqui na Primeira Liga. Galera, tá sem facecam, né? Porque tá tarde aqui, tá ligado? Já tô sem luminosidade, mano. Meu celular já vi que não ilumina muito legal pra facecam. Mas não é por causa disso não, porque já tá tarde mesmo, eu prefiro mais a luz do dia, né? Do que a coisa do meu celular pra gravar gameplay. Se fosse react, tá ligado? É um jeito depois, mas... Pra gameplay, eu tenho que gravar webcam junto, tá ligado? Então se eu mexer no efeito do vídeo, vai mexer com a webcam junto. Então não vai dar muito certo, não. Mas no react eu posso fazer separado, mas... Pra gameplay já é mais complicado, porque... Usa mais a CPU do computador, né? Então fica mais pesado. Vai atrapalhar na gameplay. Bom... Não importa se é de menos, né? Fica-se bonito, tudo bem, mas... Vamos lá. Olha o Zaza, abriu, bateu! Primeira finalização do jogo, já foi dele, mano. Timonizaza... Tá querendo o jogo, hein? Nossa, Timonizaza... Abriu bem ali... Nossa, o Stevenson abriu uma barreira ali. Que... Tava... Fechando, né? E esbarrou no cara e acabou... Abrindo a barreira ali. Ó, o passo pro King, mas o cara já tava esperto. Ó, o Zaza... Juiz, cadê o pênalti, mano? Os caras batendo ali gratuito. Juiz nem viu, mano. Gossado, hein? Galera, falta pro Newcastle. Olha só o chute, mano. Nossa, passou do pé. Primeira finalização deles, né? Aos 39 do primeiro tempo. Na verdade, esse jogo tá tendo muita... Muitos momentos, né? Mas... É a primeira vez que eles chegam, mano. Volta do Arrelhan, joga cartão amarelo pra ele. Na verdade, nem fui eu, mano. Feito. Eu tava... Eu tava marcando com ele, mas eu tava... Tipo, com o quadrado, tá ligado? Marcando manualmente com o outro e... Segurando o quadrado. Mas a máquina é muito bruta, mano. Chegou logo no carrinho. Estudar esse time aqui, que eles são muito bem marcados, tá ligado? Marcam com o dois e... Não perdem... Numericamente. Olha só, a bela esticada pro Stevenson. Abriu de novo, bateu pro... Nossa, que curva, mano. Caraca. Mano, quando bota o Stevenson na corrida, ninguém pega, mano. Ninguém pega. O chute pode sair até meio errado assim, mas, mano... Finalizar, pelo menos ele vai finalizar. Aí o Zaza. Só que é outro ataque. Hum... Dei mais uma adiantada. Olha só o passe. Boa, Zaza. Faixa, tá zero. Oh, as meias. Tá um... Meio sumido hoje, hein? King. João Moutinho. Lucas. Quem tá brilhando é o Zaza, que é o ataque. E o Stevenson só, né? Da meia, só que... Olha só. Bom, e Patrício? Caraca, mano. Segurou uma bolada, queima a roupa, mano. Que defesasse, hein? Nossa, o juiz. Que isso, seu juiz. Vocês viram isso, galera? Cadê a falta aí, mano? O cara só buscou o corpinho. Olha só. O juiz... Não fez nada, mano. Só que ficou olhando e segue o jogo. Boa roubada do Stevenson. Ele jogou para o Zaza, mano. Isso é de vista de sacanagem. Tem alguma coisa contra o Zaza, mano. Segunda pancada ali, que ele já não marca em seguida, hein? Olha só o passe. Nossa, esse maluco é bom, hein? Rondon. Caraca, passa em profundidade. O Salomão Rondon, ele conseguiu abrir o placar, mano. Belo passe. Então, hein, mano? Vou superar a zaga ali. Nossa, o goleiro saiu muito antes, mano. Deu pedir, mas tudo bem. Acontece. Então, mano. 1x0 para o Newcastle. Olha, o King dali mesmo encheu o pé. Nossa, mano. Passou muito perto. Agora só vai dar a nós. Só tem que dar a nós, porque... Vamos perdendo em casa ainda, mano. A gente tem que buscar o placar. Nossa. Passar era possível e sobrou para o Zaza. Juiz! Meu Deus, mano. Esse juiz está dormindo demais, cara. Esse juiz está dormindo demais, galera. Pontas faltas não marcado. O juiz deixa eu passar. Olha, o Stevenson. Abriu para o King. King bateu em cima do maluco, velho. Ah, era a chance agora. King. Porque eu estou assim, cara. Machicado. Olha só. Pode ser a última jogada do jogo. Cruza. Passou para o Zaza. Não, mano. No último... Caraca. No último maluco ali, velho. Se passasse, era do Zaza. Ah, Stevenson. Por que isso adiantou tanto? Nossa. Boa. Isso. Passa, Stevenson. Agora, nossa. Vai, deixa passar. Caramba, esse maluco tirou de novo. Creio que teria sido o mesmo cara, velho. Narsig. Não, gente. João Moutinho. Stevenson. Sobrou para o Narsig. Narsig poru. Eu vou tentar chutar, mano. Calma. Ah, droga, mano. Caramba. Salvo por alguns milímetros, hein, Newcastle. Isso está bom. Nossa primeira derrota, galera. Primeira derrota. Beleza, agora a partida contra o Leicester na sexta rodada. Vamos jogar fora de casa. Caímos para a sétima, mano. Devido à nossa derrota, né. Mas vamos ver, mano. Ainda está no início da temporada, né. Então, qualquer vitória, qualquer derrota. Muda drasticamente na tabela. Isso é normal. Bom, vamos lá, então. Leicester fora de casa agora. E agora, vamos lá, então. O jogo contra o Leicester, mano. Só vamos. Vamos deixar essa derrota anterior de lado. Vamos esquecer isso. E vamos focar aqui só no jogo de agora. Focar que a gente... Olha só o King. Ah, era para o Wilfred de novo, cara. Ele voltou aí em cima. Mas tá bom. Vou focar aqui que a gente tem objetivo maior do que isso, né. Então a derrota não vai... Abalar a gente. Olha o Wilfred de cabeça. Tá bom, tá bom. Ótima jogada. Mano, tá maneirinho esse pôr do sol, né. Digamos assim. Aqui no estádio. O Stevenson jogada. Boni. Bateu pro gol e tava dentro. Saudades do Boni, mano. Tá aí. Não que os atos estejam ruim, mas... Boni fez muita falta no último jogo e tá aí, mano. 1x0 abrindo o placar logo no início. Boa, Boni. Jogada. Mérito total do Stevenson. 1x0 em cima do Leicester. Caraca, mano. Não dá pra confiar mais na máquina, não. Eu seguro o quadrado pra marcar e eles vêm nessa brutalidade, mano. Até a hora que eu tomar um vermelho, tô enrolado. Tá aí, de novo, bom. Vocês viram no jogo anterior, né. Com o Ryan Rancho, agora com... Lateral esquerdo. Ó o cabeceio. Rui Patricio, dá susto, não, mano. Jamie Vard. Nossa, que passe pro Stevenson, bateu de primeira. Boa, Zero. Achou o Stevenson muito bem ali. Geralmente esses espaços assim na diagonal sai errado, não sei pra outro jogador, mas... O SESC não disse que eu queria, mano. Olha o passe pro Wilfred. O Wilfred, que golaço, mano. O Wilfred fez muita falta, cara. Que golaço. De novo, mano. Assistência aí de cruzamento. O Wilfred pegou de primeira e engatou lá no ângulo. Seguro que eu quero ver. Dois a zero. Mano, que golaço. Sinceramente. Olha só, deixou o goleiro no chão. Pega. Tá aí. Dois a zero com um golaço. Nossa, pegaram o Stevenson lá e eu quero o cartão amarelo, hein. Foi bom mesmo. Foi... Olha o Brighton, mano. Foi... Um violento essa entrada aí. Olha só. Desnecessário, mano. Olha só o Stevenson de esquerda aqui. Golaço, mano. Esse cara tá jogando demais. Não é pouco, hein, mano. Não é pouco. É muita coisa. E tá aí. De esquerda ainda. E igual ao arsas do Stevenson. 3 a 0, mano. 3 a 0. Fora de casa a gente joga bem melhor do que em casa. É só a goleada. Só tapa de qualidade, mano. Ele tá aí. Stevenson. 3 a 0. O João Moutinho que passa pro Stevenson. É só fazer. Ah, mano. Nossa, que jogada do João Moutinho, mano. Vamos lá. Ele tá ali de novo na bola. O Wilfred. Não pulou. Pra acabar pro primeiro tempo. Antes disso tem o King e o Roman. De novo o Stevenson. De primeira. Tapa de qualidade, mano. Olha isso. O João Moutinho. O João Moutinho. No final. O João Moutinho. O João Moutinho. Já com simonizados é bem diferente, né? Ele que carrega mais do que coletivamente Olha só a tabelinha de Stevenson Corriu o montinho E aparecendo um King Bateu o travessão Vem mais Stevenson, Halsey Puxou pra baixo Ué King, me largou aqui, pô Pega de primeira Nossa, o passe era pro King, só que ele ficou voltando Dá pra ele passar, mano Aí Mas tinha parado daquele jeito Olha o Wilfried Bonini no final do jogo Querendo marcar o hat-trick Olha o Wilfried de cabeça Pro alto, pra encerrar o jogo Tentando fazer o hat-trick, mas Esse resultado já basta, mano Já basta pra gente Se recuperar aí também Psicologicamente daquela derrota Contra o Nilcassa Beleza galera, pra gente finalizar o vídeo aqui Vamos enfrentar agora o Manchester United Mesmo com essa vitória Nós permanecemos ali em sétimo Porém o Arsenal conseguiu assumir a liderança Após essa rodada, beleza? Então vamos lá enfrentar o grandioso Manchester United E vamos ver se conseguimos vencer o nosso primeiro time grande nessa temporada Já que não conseguimos vencer ainda o Chelsea O único time grande que a gente enfrentou até agora Vamos ver se a gente consegue vencer o Manchester United Eles agora vamos lá Vamos lá sem cena de entrada Vamos enfrentar o Manchester United Quero ver como é que vai ser isso daí, mano Olha só Que passe pro Stevenson, mano Olha só que zagueiro ali, adversário Quase entregou a paçoca, hein, mano É que o Stevenson é muito bom de chutar, mas Quase entregou Olha o Stevenson subindo de novo Pra fazer o que o Stevenson? Nossa, o Jones chegou na hora certa ali Só tingiu a bola Muito bom Olha só Stevenson vai pegar de primeira de novo Que pancada, mano Essa foi muito forte, cara Olha só a velocidade que foi isso daí, mano Se vai pro gol, hein Esse like é Nacho Fernandes na Copa Só a pressão, no caso Nossa, aquele caneta do Narcig no Felaine Ainda é ele Continuou Defesaça do Erreia no ponto do dedo Que jogada Meu Deus do céu, cara Narcig brincou, mano Caneta Tabela E que passo do Wilfred ali pra se recuperar Numa jogada que parecia já havia acabado, ó Nossa Que golaço, mano Que golaço Pena que não vai pegar a caneta no Wilfred No Felaine aí, mas Mano Ó, o Narcig não desistiu não Tava lá na área ainda Nossa E o Felaine quase tomou a bola por baixo da perna de novo, mano E tá, mano Que jogada 1 a 0 em cima do Manchester United Olha o Wilfred pegou ali mesmo De Reia Defesaça, mano Muito bom esse De Reia, mano Segura a defesa muito boa que ele faz já nesse jogo Vamos lá, mano Vamos lá, mano Na cabeça do Wilfred A bola não chegou nem sequer perto dele Mas tem mais, ó Stevenson Narcig Que isso? Que jogada? Bateu pro gol Gol mascado E o De Reia pegou facilmente Olha o Stevenson Faz escada ali mesmo Bateu pro gol Segurou o De Reia, mano Só daça o réptil, hein Mas tem o Darius Chegou sequer perto do gol ainda É o King Bateu ali mesmo De Reia Subiu pro Wilfred Bonnet 2 a 0 O Wolverhampton tá botando o Manchester United com o rabo entre as pernas, mano E tá aí 2 a 0 ainda no primeiro tempo Só a jogada do Wonders, mano E tá aí Esse time tá demais Tá demais, mano O King é responde ali mesmo Fora da área O time tá buscando Muito gol mesmo Pra gente ficar bem na tabela Até com o saldo de gols, mano É bastante importante Olha o Pela aí Primeira finalização do jogo De novo 39 minutos Assim como foi no primeiro jogo, né Primeira finalização do adversário Assim de novo É o Lukaku chegando Bateu pro gol Afasta a zaga Olha só o Wilfred Bonnet Saiu bem Bateu pro gol Carrinho desviou a trajetória do chute Só que contra-ataque Achou o Wilfred sozinho Avançou A batida ali mesmo Bateu pro gol De Reia acertou o canto, mano Mas é falta, hein Teve uma faltinha ali E aí saiu O Houser pra entrada do Jorge Rangel E vamos ver, mano Ele mesmo na falta O João Bontinho Bateu ali mesmo Nossa, ele teve nem efeito, mano A bola foi reta Pessoal, Stevenson Que jogada Que doleza lá de trás Tocou pro Wilfred Bateu Nossa Que jogada do Stevenson Achou o King Achou o Wilfred Nossa Um pouquinho mais forte E tá aí, galera Terminou a partida Simplesmente destruímos O Manchester United Apenas uma finalização deles Contra, sei lá Mais 20 Nossa, mano Destruímos Amassagamos O Manchester United Em casa Olha só Uma jogada insana, cara Foi muito maneiro esse gol Foi até o limite ali E o Wilfred A gente não conseguiu tocar Pro Nasseg Bate lá dentro do gol, mano Fundou Aí Começou a DFA Cup E vamos encarar o Sol Repton, né Já oitavas de final Mas isso é coisa Pro próximo vídeo Eu espero Sinceramente Que vocês tenham gostado Já subimos pra quinta ali Porém estamos Cinco pontos atrás Do Arsenal Que é o líder, né Acabou de ganhar Do Burnham off Por 1x0 Então temos que focar Muito nele, cara Pra gente passar, né E chegar muito perto Da liderança E conseguir nosso objetivo Que é ficar entre os 4 primeiros Pelo menos Já pra gente ficar Pra Champions League Na próxima temporada Beleza? Bom, galera Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam Se a seleção favorita Vamos ver como é que tá a artilharia aqui Porque o Wilfred Tá com muito gol, mano Eu nem sei como é que tá isso aqui Tá com 6 gols ali Atrás do Lacazette Que tá com 8 O Lacazette realmente brinca, né, mano E o sempre ali O Sadio Mané Sempre tá ali na artilharia, né Tô estranhando O Mohamed Salah Não tá aí, cara Ele sempre fica ali, né Mas é isso aí Vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais Tchau